Olá, apresados companheiros, olá, queridas companheiras, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, que costumam me acompanhar aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, sempre é muito bom encontrar vocês aqui e hoje eu estou em São Paulo acompanhando uma série de agendas, nessa reta final da campanha, você sabe que a gente tem uma ligação muito próxima com o presidente Lula, o presidente Lula esteve em Porto Alegre na semana passada, fizemos uma grande atividade em Porto Alegre e eu combinei com o presidente Lula, que esta semana eu estarei em São Paulo acompanhando aí as últimas lives, as atividades de rua, a preparação para o último debate e hoje de manhã o presidente esteve praticamente toda manhã, deu uma entrevista para uma rádio e depois esteve praticamente toda manhã envolvido na preparação do debate da Rede Globo, debate que vai acontecer na próxima sexta-feira, debate muito importante, hoje nós temos uma live às 18h30, uma live onde o presidente Lula vai responder perguntas, vai participar também o Alckmin, vai participar, a Simortevite, vai ser uma live muito importante hoje às 18h30 e tudo isso compõe aí esse cenário da reta final da campanha, dessa campanha decisiva que como a gente sempre diz, o que está em jogo é muito mais do que uma questão eleitoral né gente, o que está em jogo é o futuro do Brasil, o que está em jogo é o desfecho político de um cenário que vai com certeza impactar o nosso país ao longo das próximas décadas né, coloca pra nós aí gente o Lula 13, coloca o Lula 13 né, logo mais eu vou estar junto lá com o presidente Lula, com a Simone Tebbit, com o Geraldo Alckmin, com a Marina Silva, vai estar todo mundo presente nessa live, eu também vou estar acompanhando essa live às 18h30 e o que a gente tem que fazer gente? cada um de nós tem que pensar qual é a forma que pode ajudar nesses últimos dias, né, cada um de nós tem que pensar, né, onde eu posso ganhar um voto? É falando com um amigo, falando com um vizinho, é falando com um colega de trabalho, é desfazendo alguma fake news, alguma mentira, é levando uma palavra de esperança, levando a verdade pras pessoas, quer dizer, cada um de nós tem que pensar qual é a forma que tem de ajudar na campanha, né, se cada um fizer a sua parte, se cada um fizer a sua parte, com certeza, com a capacidade que a gente tem, a gente faz com que a nossa vitória no próximo domingo, ela seja ainda por uma diferença maior, né, quem não compartilhou pode compartilhar, quem ainda não me disse a cidade da onde está acompanhando, me diga a cidade, né, o pessoal está perguntando aqui de que tipo de abordagem eu acho que funciona. Sinceramente, eu acho que a abordagem que funciona mais é aquela abordagem que trata de coisas concretas, de coisas objetivas, que dizem respeito à vida das pessoas. Por exemplo, minha casa, minha vida. Vocês sabem como foi importante para o país, o Minha Casa Minha Vida, durante o governo do Lula, durante o governo da Dilma, desde que o PT saiu do governo, nunca mais, nunca mais nós tivemos um programa de habitação popular no país. Nunca mais foi construída uma casa popular no Brasil. Então, o presidente de Lula já disse, a partir, a partir de janeiro, nós vamos recomeçar o Minha Casa Minha Vida. Então, você dialoga com aquela pessoa que tem uma expectativa. Você conversa com aquela pessoa que está esperando uma palavra, né, com relação a uma expectativa que ela tem. Então, é Minha Casa Minha Vida. A partir de janeiro, o Lula volta com Minha Casa Minha Vida. Farmácia Popular. Vai voltar o Farmácia Popular. Vai voltar com mais força o Farmácia Popular. Uma quantidade enorme de pessoas no Brasil, especialmente idosos, aposentados, que durante o nosso governo tinha uma possibilidade de adquirir o remédio por um preço acessível, muitos aposentados, muitas pensionistas, muitas pensionistas, praticamente gastam o que ganham para comprar remédio. Remédio de uso contínuo. Eles acabaram com o Minha Casa Minha Vida. Acabaram. Acabaram. Acabaram com o programa Farmácia Popular. Vamos trazer o Farmácia Popular de volta. Vamos fazer o Farmácia Popular. Vamos fazer, né? Ah, vamos retomar o programa do ProUni. Vamos voltar a ter um programa para garantir que os filhos da classe médica, os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras possam acessar as universidades comunitárias, as universidades privadas. Muitas vezes a pessoa trabalha de dia, só tem a chance de estudar numa universidade particular, numa universidade comunitária. E durante o nosso governo, o nosso CUPRO Único, o FIES, o FIES Acessível, muita gente conseguiu ter acesso à universidade pública. Então, o nosso governo garantiu para as pessoas o direito, a oportunidade de acessar, através de políticas públicas, oportunidades que até então elas não tinham. mais alimento, mais alimento, mais alimento, PRONAV, para poder dialogar com os trabalhadores, com as trabalhadoras da agricultura familiar. Tudo isso, gente, são ações aí que fazem parte do nosso projeto, do projeto do presidente Lula. Então, eu acho que quando a gente conversa com as pessoas, a gente traz para elas uma palavra, né, de um programa, de um projeto que realmente dialoga com a sua vida, essa conversa, ela tem muito mais resultado. Me diga a cidade de onde você me acompanha, né, como é que está chegando aí o áudio, como é que está chegando aí o vídeo, né. Bom, como é que a gente trabalha sobre a questão das mentiras, das fake news? Em primeiro lugar, gente, não adianta a gente perder tempo querendo discutir com esses bolsonaristas raiz. Bolsonarista radical, gente, não perca o tempo de vocês. Como é que você vai conversar com alguém que acha que a terra é plana? Como é que você vai conversar com alguém que se negava, que se negou a ser vacinado durante a pandemia? Como é que você vai querer dialogar com alguém que acredita nessa quantidade de bobagem, né, de absurdos, de asneiras que essas pessoas reproduzem, multiplicam? Então, não percam o tempo de vocês, gente. Não percam o tempo de vocês discutindo com essa gente. Você tem que conversar com aquela camarada que é indeciso, com a pessoa que tem uma capacidade crítica, com a pessoa que, né. Agora, essas pessoas que são completamente radicais, que não conseguem raciocinar, muitas vezes, muitas vezes, são pessoas violentas, ignorantes, né, porque elas acreditam que aquelas... aquele mundinho que eles vivem é o mundo real, né. Não percam o tempo de vocês... Eu, vou dizer com vocês, não percam o meu tempo discutindo com um bolsonarista, desses bolsonaristas doentes, viu, gente. É porque eu não sou psiquiatra, não sou psiquiatra, né. E muitas dessas pessoas precisam de um apoio especializado, precisam de uma ajuda especializada. E aí não sou eu que vou resolver isso pra eles. Luz pra todos, Tito, muito importante, muito importante, né. Não sou psiquiatra, não vou perder meu tempo ouvindo pessoas que precisam de ajuda especializada, né. Então, vamos lá. Coloquem Lula 13, Lula 13, e vamos continuar falando a verdade, construindo um projeto de futuro pro Brasil. Chegou na hora da gente... a gente construir com esperança, né, aquilo que a gente acredita, gente. Ah, o Bolsonaro defende a família, mas só se for a família dele, né, gente. Ah, o Bolsonaro defende a família, a família de quem? Tomparam 50 e o imóvel, gente, com dinheiro vivo. Ficaram tudo milionário, ele, os filhos, a primeira esposa, a segunda esposa, a bicheque. Ah, o Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro porque ele defende a família. Família de quem? Família de quem que ele defende? Né, não parar de dizer bobagem, né, gente. Não parar de dizer as neiras aqui pra nós, né. Ah, eu vou votar no Bolsonaro porque ele se batizou no Rio Jordão. O que que é isso, gente? Vou votar no Bolsonaro porque ele se batizou no Rio Jordão. Sim, mas o pastor que se batizou ele tá preso. O pastor que se batizou ele tá preso. Ah, porque a nossa pastora, Flor Delis, nos disse que o Bolsonaro era um homem santo. Disse, mas a Flor Delis tá na cadeia. A Flor Delis tá na cadeia. Porque mandou matar o marido, que era pastor. Ah, porque o Roberto Jefferson, ex-rangélico, ele é da nossa igreja. O Roberto Jefferson é uma pessoa... Gente, pelo amor de Deus, vamos combinar. Vamos combinar, né. O cara que tem referência no Roberto Jefferson, no pastor Everaldo, na Flor Delis, no Guilherme de Pádua. Ao Guilherme de Pádua, ele virou evangélico, ele é da nossa igreja. Vamos combinar, né, gente. Vamos combinar. Então, quero agradecer a vocês que estão aqui me apoiando. Fui reeleito com 223.109 votos. A maior votação da história de um deputado do PT no Rio Grande do Sul. A maior votação de um deputado de esquerda no Rio Grande do Sul nessa eleição. Tenho muito orgulho, né, muito orgulho da minha votação. E sei que ela reflete uma quantidade incrível de pessoas que me ajudaram em todo o Rio Grande do Sul, em todas as cidades do Rio Grande do Sul, né. Então, gente, ó, domingo é 13, é 13, confirma. É a hora, né, da gente fazer com que a verdade derrote a mentira, que a esperança derrote o ódio, né. O Brasil não aguenta mais intolerância, o Brasil não aguenta mais preconceito, não aguenta mais discriminação, não aguenta mais homofobia, não aguenta mais racismo, não aguenta mais o ódio que esse pessoal representa, né. É uma turma que se alimenta do ódio, da intolerância, e ninguém aguenta mais isso. Ninguém quer mais isso pro Brasil. Roberto Jefferson, o guru do Bolsonaro. Sabe o que é isso? O presidente da república que tinha na figura do Roberto Jefferson praticamente o seu coordenador informal da campanha, que tinha a flor de lis e o pastor Everaldo. Tem uma imagem, teve um culto no Palácio do Planalto, que o Balafaia estava conduzindo o culto, a pastora flor de lis fazia o louvor e sentado bem na frente o pastor Everaldo, do lado dele o Roberto Jefferson, do lado dela a Michele e do lado a filha do Roberto Jefferson. gente, ali é formação de quadrilha, é só de olhar. Formação de quadrilha é só de olhar aquela cena, aquele ambiente ali, né. Então... Ah, o Bolsonaro está desesperado, ah, o Bolsonaro está com medo. Claro que está com medo, gente. Por que ele está com medo? Porque ele sabe que a hora que ele sair daquela cadeira não vai ter como impedir que todos os crimes que ele, que os filhos e que a Michele praticaram sejam investigados. Não tem como, gente. A probabilidade do Bolsonaro e da família saírem ilesos é zero. É zero. Eles vão responder pelos crimes que cometeram. Vamos acabar com esse negócio do sigilo de 100 anos. O Lula já disse que vai fazer um revogaço. A gente vai descobrir que tanta coisa esse cara quer esconder. Que tanta coisa ele tem medo que a sociedade saiba. Sigilo de 100 anos, gente. No serviço público. na administração público. Pelo amor de Deus. E tem gente que defende isso. Defende. Sigilo de 100 anos do serviço público. Não, gente. Vocês vão me desculpar. Mas o cara para apoiar o Bolsonaro a essa altura dos acontecimentos é tão sem vergonha quanto ele. É tão sem vergonha quanto ele e essa família dele. Zélia Vaz Bolsonaro. Roberto Jefferson não tem nada a ver com o Bolsonaro. Está de brincadeira, né, dona Zélia? Pelo amor de Deus, dona Zélia. Roberto Jefferson é o ícarni, vivia dentro do palácio. Foi ele que montou essa base parlamentar para o Bolsonaro. O filho, o filho do Bolsonaro, o Eduardo, mais velho, trabalhou durante anos de assessor do gabinete do Roberto Jefferson. Anos sem trabalhar. A senhora sabia disso? Pesquise aí, dona Zélia. O filho, Eduardo Bolsonaro, durante anos foi assessor do gabinete do gabinete do Roberto Jefferson. A relação da família com o Roberto Jefferson é histórica, é antiga. né? Então, minha senhora, a dona Zélia, a senhora vai me desculpar, mas a senhora, a senhora tem que buscar um pouquinho mais de informação aí para a senhora não passar vergonha, né? Fica até meio, 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 assim. Sabe o negócio de vergonha alheia? A senhora já ouviu falar lá em vergonha alheia, né? Então, é isso que eu quero evitar que a senhora passe, né? Então, gente, vamos lá? Hoje, 18h30, a nossa super live, Lula, Geraldo Alckmin, Simone Tebbit, Marina Silva, todo mundo junto. Zélia, porra, essa Zélia gosta de passar vergonha, sigilo de 100 anos foi graças pela Zélia. Ah, dona Zélia, pelo amor de Deus, dona Zélia, queria respeitar a senhora, mas a senhora não se ajuda, né? Não diga bobagem, dona Zélia, parece ser uma pessoa de idade, já. Não diga bobagem, não diga asdeira, né? Fica chato pra senhora. Vamos lá, gente, então é Lula 13, é Lula 13, né? E vamos pra vitória. Um abraço, meu jeito, minha gente, um abraço, meu povo.